E o Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo nesse jogo que acabou agora contra a Suíça. 1x0, gol do Casemiro, maior sufoco. Para trocar só uma ideia rapidinho aqui, eu quero ouvir a sua opinião também. Para mim, o Brasil está precisando de técnico, meu irmão. O jogador tem. O Neymar fez falta? Fez sim. O jogador diferenciado é o craque do time, mas vale a pena a gente discutir um pouquinho essa ideia de que existem jogadores que podem ser titulares na Seleção Brasileira. O próximo compromisso é sexta-feira, 4 da tarde, contra a equipe de Camarões. Está chegando no canal? Vamos dar aquela forcinha, aquele like esperto aí. Vamos assinar o Tomazão TV. Vem com a gente. É clima de Copa. O Brasil ganhou. A galera está feliz. Então, vamos comemorar. Vem com a gente aqui no Tomazão TV. Olha só, uma segunda-feira para começar a semana, né? Com dois jogos sensacionais pela manhã. A Sérvia empatando com a equipe de Camarões. O Camarões, que perdia de 3x1, abriu o placar, levou a virada e depois conseguiu empatar 3x3. Jogo eletrizante, corrido, cheio de emoção. Depois, Coreia e Gana, num jogo sensacional também, 2x0 Gana. Aí, empate da Coreia. Gana consegue vencer o jogo. E aí, o jogo do Brasil contra a Suíça. Sem Neymar, perde-se a estrela. Perdeu um pouquinho do brilho, sim. E o Brasil ficou devendo esse jogo. Primeiro tempo, arrastado, amarrado. A Suíça com o Gás, marcando. E o Brasil, sem saber sair dessa marcação. E vem o segundo tempo. O Rodrigo entra no lugar do Paquetá, que se não jogou é porque a bola também não chegou. O Richardson, Rafinha e o Vinícius Júnior com uma sobrinha ainda do primeiro tempo. Mas o time mudou no segundo com a entrada do Rodrigo. E melhorou ainda mais com o Anthony e o Bruno Guimarães. Olha, o Anthony tem que ser titular da Seleção Brasileira, sim. Rafinha, dá um tempinho. Ô, Titi, ouve a gente. Ouve o torcedor. Primeiro ficou aquela, sei lá, esquisito, né? Você não tem um lateral de ofício, que é o Daniel Alves? E aí você escala o militão para ser titular? Ah, o Daniel não tem condição de jogar. Então, para que convocou, cara? São essas coisas que eu não consigo entender no futebol brasileiro. A Seleção é para estar com os melhores lá. Ah, o Rodinei nunca foi chamado, mas é o melhor lateral que o Brasil tem na atualidade. Então, ele tinha que jogar. Ele tinha que ser sido convocado. Não é porque estava no Flamengo, não é nada disso, não. Porra, é uma babaquice isso, cara. Eu não entendo de treinador. É cabeça de treinador. Então, para mim, o Brasil não tem técnico. Para mim, o Titi passou, já passou da hora. Nem tinha que estar na Copa. Mas está aí, então vai ter que ser com ele até o final. Mas não fazendo cagada como ele está fazendo aí. Escalando mal. E na hora de mudar, fica com medo. Parece que tem que contemplar só aqueles jogadores que estão ali, que foram convocados, que trabalharam durante os quatro anos do ciclo. Mas e quem está jogando mais agora? Não tem que jogar? Meu irmão, é tiro curto. São sete jogos para ser campeão. E a teimosia do técnico é que vai prevalecer. O Antony tem que jogar contra Camarões. A chance agora é de dar uma oportunidade para o Everton Ribeiro, para o próprio Pedro. O Neymar não vai voltar. Não vai voltar o Danilo. Então, tem que botar esses jogadores para testar, para sentir se, de repente, o rendimento for melhor. O Brasil passou o maior sufoco contra a Suíça. Primeira vitória do Brasil em Copa do Mundo contra a Suíça tinham sido dois jogos, dois empates. Mas venceu, classificou. Olha, tira o peso, porque é uma obrigação vencer na primeira etapa, né? Dessa fase classificatória. E depois, nas oitavas, é outro campeonato, começa a fase do mata-mata. Então, para você, deixa a sua opinião. Vamos trocar essa ideia aqui. Para mim, Antony titular, tá bom? E, sem o Neymar, eu acho que o Bruno Guimarães merece a titularidade, tá? Muito mais movimentação. Uma oportunidade para o Paquetá, para ver se ele consegue evoluir com o time mais... E o Rodrigo, aqui para nós. O Rodrigo tem que estar no time. Rodrigo e Antony. Não vou nem falar mais nada, não. Eu deixo com vocês. Manda um comentário. Deixa aí o comentário. E, ó, não esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo, porque é importante para valorizar o nosso conteúdo. Muito legal ter você aqui. E vamos para frente, Brasil. Sexta-feira, Brasil e Camarões, quatro da tarde. É o jogo para fechar a fase classificatória e saber quem vem lá do outro lado. Será que Portugal? Será que Uruguai? Né? Tomara, né? Agora é só jogão. A partir das oitavas, é só quem tem caixa cheia e coração na ponta da chuteira para chegar aí na reta final do campeonato mundial. Então, torcendo. Tomara que o Brasil faça um bom jogo, porque ficou devendo contra a Suíça, mas eu vou usar aquela máxima, né? Copa do Mundo, a gente não joga futebol bonito. A gente ganha. Então, é assim que tem que ser o Brasil. Até a próxima.